Luz, Pique Novo, tá galera? Pedido aí Olha só, a música é tocada em Ré O que complica um pouquinho nessa música é só isso aqui Ré Ré com a quinta maior Ré com a sexta, aí volta Como que é esse Ré com quinta? Tá vendo? Tá no Ré aqui, só botar o dedo um pra cá Na terceira casa Faz o Ré com a quinta, tá vendo? Aí depois a sexta é o Si menor, tá vendo? É o Si menor, então só isso que é meio complicado Nessa música O resto tá tudo dentro do conhecimento da galera que acompanha As sequências, tá legal? Faz isso, ó Tá vendo? Ela vai e volta aqui no início Aí tem hora que vai fazer isso aqui E vai fazer essa sexta aqui, ó Esse dedo um É só, você está no Ré aqui Só chegar esse dedo pra cá, tá bom? Depois daqui Nosso sonho tem sabor E nós Passando essa parte que é a parte que vai complicar na música Um pouquinho, tá legal? Mas nada demais não Aí depois tudo por aqui Ó O Ré diminuto aqui, tá vendo? Só o dedo dois O dedo um aqui na terceira corte Na primeira casa E o dedo três aqui Na quarta corte Na hora que fizer esse acorde Aí tudo por aqui no conhecimento de vocês Pode fazer o Sol Pode fazer o Sol com sétima aumentada Maior Legal? Sol menor assim ou assim Faço o tenido Tudo dentro do conhecimento de vocês Mostrando os acordes, ok? Aí Lá menor Ré com sétima Tudo aqui Dentro do conhecimento de vocês Mostrei agora Vamos fazer junto aqui Com essa batucada aqui Que tá bacana Estamos em teste aqui Isso aqui Vamos lá Faz uma introduçãozinha assim E comece a cantar Tanta luz em nosso amor Feito de tanta paixão Nosso mundo não tem dor Ou assim E a paz Que é nosso chão Tanta força Viva em nós Que alimenta E dá prazer Que desata Os nossos nomes Ó Bem na hora Pra não sofrer Ó o faxinho Nosso sonho tem sabor E é nossa agamação O que irá perder a cor Doce Sétima Aqui Tão bonita É nossa paixão Transforma de ver O coração Em um paraíso Boticô Nosso amor Que faz o sol brilhar E seduzir Céu estrela Viva o sol Te amar 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 Repete Nosso amor Que faz o sol brilhar E seduzir Céu estrela Viva o sol Te amar 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 Aí vai voltar Começa Tanta luz Tanta luz Em nosso amor Feito de tanta paixão Vamos lá Repo 7 Nosso mundo Não tem dor E a paz Nosso sonho Nosso sonho tem sabor Olha seja aqui E a nossa agamação O que irá nosso Com certeza Amor Tão bonita É nossa paixão Transforma de ver Coração É o paraíso De cor O nosso amor Olha só Para aqui rapidinho Essa parte Só pra Dar uma Lembrar de vocês Nessa parte Que é meio complicado Cadê É nossa paixão É Gamac Nunquira Isso aqui é Dó sustenido com 7 Só isso que eu quero lembrar Eu fiz assim Mas você pode fazer assim Tá Aqui Eu vi aqui Tá bom Pode fazer assim Eu fiz assim Mas pode fazer aqui Aí vai Essa parte da música Tá Tão bonita Só a galera que viu Fazendo isso aqui De repente pode se assustar Só pra dar essa lembrada É a mesma coisa Isso aqui Falou? Nesse momento Fiquei por aqui Um abraço aí pra todos